Fala meus amigos, bem-vindos a Nova Léo, vamos aqui para o review desse smartwatch pessoal que foi um inscrito que me indicou que é um smartwatch custo-benefício com GPS, é o da Hilo modelo Honor Choice Watch, então bora pro vídeo. Então ele vem nessa caixona bonita aqui, pessoal quando eu fiquei sabendo desse relógio, um inscrito me indicou ele eu achei que era aquela Honor só que da Huawei, pra quem não sabe, a Honor é uma marca que faz parte da Huawei só que ele na verdade é da Hilo, que é uma marca também conhecida de smartwatch, de fone e colocou aqui o nome de Honor então tá beleza, deu uma confundida aí, mas faz parte. Aqui tem algumas informações, a tela é de 1.95 polegadas de AMOLED então tem alta qualidade, tem um GPS, como eu falei pra vocês, e também monitoramento aí, batimentos cardíacos vem aqui o manualzinho, e vem aqui o cabinho de carregar, que é aquele mais simples, né, de imã você vai encostar ali, começa a carregar, e aqui está o smartwatch, ele tem esse formatozinho assim, que ele já vem, né, dobrado pra facilitar aí o uso, né. A pulseira, claro, que vai dar pra você trocar, ela tem uma alta qualidade e eu gostei que tem muitos buraquinhos, né, então vai ficar assim, num tamanho exato quando não tem tantos buraquinhos assim, pode ser que ela fique folgada ou apertada demais então, tá aqui, ele tem um tamanho bacana, pessoal, não é nem muito grande, nem muito pequeno então eu acho que ele vai dar certo pra todo tipo de pulso é a parte de trás aqui, plástico, sensores, local pra você colocar o carregador é plástico, né, e na lateral também é plástico, pra economizar aí no preço ele tem um botão único aqui na lateral, que tem esse detalhezinho vermelho e aqui é a tela de quase 2 polegadas, né, é uma tela bonita, tá, então, alta qualidade descendo aqui pra baixo, tem aquele menu rápido, né, então você vai trocar aqui o brilho da tela você vai colocar aqui pra não apagar a tela depois de 5 minutos modo avião, localizar o seu celular, alarme, lanterna você pode ir aqui também nas configurações, né pessoal, vocês estão vendo que tá em inglês aqui, ó porque, pelo menos, essa versão aqui, ele não tem português, tá, é só em inglês mas, pessoal, assim, no dia a dia você não vai fazer tanta diferença você vai mais pra receber notificações, né, fazer um exercício então, assim, pra mim não faz muita diferença essa questão, não jogando aqui pra esquerda, ele também tem os últimos aplicativos que eu acessei, ó isso aqui é legal, tá, então é mais rápido é a música também pra você controlar lá do seu celular tem ali também, ó que legal, até o clima aqui, ó, pra você ir direto a temperatura, então eu achei bem interessante esse menu rápido aqui pra cima seriam as notificações, tá, dos seus aplicativos e pra cá, também vai ter algumas opções aqui mais de saúde, né aqui pra direita, tem monitoramento de sono, né já vamos chegar nessa parte aí o watch face, pessoal, é, você aperta e segura aqui, né igual a todos os relógios eles já tem aqui algumas pré-definidas eu gostei dessas assim, ó, que imitam um relógio, né aqueles relógios mais antigos, eu achei bem bonito e aqui no botão você vai pro menu completo, né então, aqui tem novamente a lanterna, ele tem uma calculadora também que eu achei bem legal tem aqui o timer, né, esse aqui tem todos os smartwatches tem a chamada, pessoal, porque sim, ele faz e recebe chamadas, né pelo seu celular, então se você tiver com o seu celular perto no bolso, por exemplo, se você chegar uma chamada você pode atender aqui pelo relógio olha, ó, depois de um minuto, então, chega aqui, ó batimentos cardíacos, oxigeração no sangue e o meu estresse então, ele faz tipo um mini check-up eu achei legal essa função e tem um gravador de voz também, que eu achei legal olha só testando aqui, né, a gravação de voz desse smartwatch testando aqui, né, a gravação de voz desse smartwatch então, pode ser útil pro dia de ir quando você quiser gravar alguma nota, né você lembrou de alguma coisa e não quer esquecer você vai usar essa função e aqui, os exercícios, né então, ele vai ter aqui de cara a corrida externa, né a esteira, caminhada e bicicleta também tem uma customização então, se você quiser colocar algum exercício customizado e aí, ele vai, né quando você clica, ele começa a procurar o GPS ó, já achou o GPS e aqui também ele vai começar a medir o batimento e você vai começar o seu exercício então, ele vai pegar aqui, né o batimento, o pace, a distância esse coloridinho aqui, né pra ver se você tá queimando queimando gordura ou não e aqui você também pode ir trocando a música então, por exemplo, você tá correndo, né só que você teria que estar correndo com o seu celular então, você, no meio da corrida você pode pausar a música pular e mexer no volume, né mas o importante é que ele tem o GPS que ele vai pegar aí todo o seu exercício direitinho e claro que ele tem um aplicativo completo, né que vai registrar aí todas a sua performance, toda a sua saúde sua rota, enfim todos os cálculos possíveis tem exercício aqui também que você vai poder ver várias funções aqui muita coisa e o dispositivo onde você vai poder ter acesso aí a muitas watch faces diferentes online, né então, ele vai baixar aqui então, é uma ótima opção aí pra quem está procurando um smartwatch bom, bonito e barato, pessoal porque ele está dentro do Remessa Conforme, ok então, senão, vai pagar aquela taxa alta você vai pagar uma taxa baixa então, vale muito a pena pra quem está procurando, né um smartwatch aí a prova d'água, né claro, você vai poder nadar com ele com o GPS compartilha, então, esse vídeo com algum amigo que está procurando um smartwatch com GPS e nunca esqueça dos meus grupos de ofertas e promoções Telegram, WhatsApp as melhores ofertas da China e do Brasil cupom novo todo dia pessoal, dá um like se você gostou se inscreve no canal e tchau e tchau e tchau